Eu vou deixar legível e claro para que vocês entendam o que realmente acontece nesse país organizado desse jeito que é, a nível de governo. Eu vou pedir apoio aos representantes, público, inclusive a emissora que eu respeito, que o Tanto vem fazendo um trabalho bonito dentro de toda Salvador, a TV Beleza, que fica localizada no subúrbio de Salvador, e que hoje nós estamos aqui no Detran, parte do Detran, dos São Martins aqui, que é uma área do governo, mas tem também uma placa aqui, que eu não sei o fundamento dessa placa aqui no fundo. Mas sei que o carro vai ser retido, tá? Quando ele é retido, abriu aqui o portão, a gente até aceita tudo isso, a gente aceita tudo, tem que pagar, tem que normalizar. O que a gente não aceita são os maltratos quando chega aqui. O que chama atenção é que quando a gente chega aqui, o mais difícil, não tem um banheiro sequer, não aceita a moeda nacional, que é pura obrigação, tem que aceitar, tá? Não aceita, não. Aí aceita só o cartão, se for a bandeira elo, não aceita, e a gente não tem como tomar uma providência séria, porque o poder público, o governador, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Aí senhoras de 60, 65 anos, 70, é dona do veículo, quem dirige é um filho ou um neto, vem aqui, aí todo o remédio de pressão e não tem onde fazer xixi. Aí quando chega aqui, paga todas as multas, cobra 8 reais de juros do cartão, isso é uma agiotagem ridícula, tá? E olha aí, ó, e a gente não tem como pagar, e é um documento em cima do outro, coisas que a gente não são informados, mas o que me chama atenção não é nada disso não, são os maltratos. A gente fica aqui no só quente, agora mesmo estava chovendo aqui, pode puxar pela data de hoje, tá? Então assim, fica difícil. Hoje é dia 19, estamos aqui com o pessoal aqui reclamando bastante dos atendimentos, olha aí, e que a gente não tem um banheiro e não aceita o nosso dinheiro aqui para poder pagar para a gente ir embora, não tirar o nosso carro, porque para prender, ele puxa no aplicativo, e na hora de receber, de liberar o carro, não libera rápido, porque a gente tem que pagar o reboque, tem que pagar o pátio, e quanto mais tempo leva aqui, é melhor para ele, porque é para pagar mais dias de pátio. Então o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aí? Você vê beleza? Pelo amor de Deus, coloca esse aí no ar, porque eu sei que a emissora é séria, muito boa e dá atenção à voz do povo. E eu preciso, governador, que o senhor dê uma resposta a isso aí que está acontecendo aqui, ó. Se alguém na casa do senhor, governador, vai tirar o carro e fica assim, retido lá, tá? Porque a gente até sabe que estamos em cima de uma pandemia, chovendo, cria uma gripe, outras e outros problemas, a gente não tem um banheiro e ainda não aceita a moeda, a gente fica mesmo que doido, sem saber como fazer, como pagar, às vezes tem até o dinheiro, mas não aceita aqui. E ficam sendo maltratados aqui, ou tratados feito cachorro. Olha só, a quantidade de pessoas aqui. Eu estou aqui ontem, desde as 10 da manhã, não consegui tirar, tendo condição financeira da pessoa, que é o meu sogro, com o carro aqui, e nós não conseguimos tirar até agora. Isso significa que mesmo de ontem, com o dinheiro na mão, vamos pagar duas diárias, a de ontem e a de hoje. Chamo a atenção para ver se a gente torna isso aqui um setor limpo, de qualidade, para atender o povo, porque esse povo não é cachorro, que já vem sofrendo tanto com essa pandemia. Respeito pelo povo, pelo amor de Deus.